Passe, acha o Kaique, balançou o Kaique, que golou, que golaço, um momento mágico, do pé direito, dá um tapa na gaveta, gol de quem foi? Passe, acha o Kaique, balançou o Kaique, que golou, que golaço, um momento mágico, do pé direito, dá um tapa na gaveta, gol de quem foi? Tchau.